Oi, eu sou o Pedro Maia e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo sobre as figurinhas da Copa América de 2019 E hoje eu vou colar, olha, várias figurinhas especiais, olha só Também tem isso tudo aqui de figurinha, olha galera E entre essas figurinhas está Lionel Messi e sabe quem? Neymar Júnior E será que eu vou conseguir completar o álbum, galera? Eu acho que eu vou, hein? Fica até o final para saber, viu? Então, bora para o vídeo Galera, como é muita figurinha, a produção quis me ajudar e eu deixei Assim, eu vou colar só as figurinhas de criança E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Galera, olha quanta figurinha repetida Isso é muito chato, né? Fazer o quê? Agora, vamos colar as figurinhas brilhantes Galera, o álbum está muito legal, olha só Escuta, Bolívia Brateado, muito legal aqui, ó Ó, quase completei a página, só falta uma figurinha aqui, que é a 43 Peraí que eu vou mostrar o Neymar, que é o Neymar, que é o Neymar, que é o Neymar, que legal Agora, agora é o Neymar, que é o Neymar, que é o Neymar, que é a 115, a gente precisa achar a 115 aqui, já achei a 115 aqui, agora botando aqui Neymar Júnior Olha só A próxima é o emblema da Argentina, que é na página 126 Aqui, ó, 126 Galera, a gente está quase completando o álbum, olha só, só falta uma figurinha nessa página também, caraca Galera, eu acho que eu vou completar a Argentina primeiro Vai lá na comunidade e fala lá, qual você acha que eu vou completar primeiro Olha aqui, galera Dybala Agüero Messi Só uma coisa boa aqui Da Colômbia 149 Aqui, ó, bem aqui Preciso nem ir muito longe E esse aqui é o único que tinha duas figurinhas, né galera, olha só Tem essas duas daqui Próximo é o escudo do Paraguai Só sobra porque estava escrito aqui, eu não sabia qual era não Paraguai 172 Caraca, bem longe aqui, ó 172 Aqui, galera, símbolo do Paraguai Escudo, quer dizer, ó, quase que fez uma bolha aqui na figurinha, ainda bem que não fez Galera, aqui o Guerreiro foi do Corinthians, foi do Flamengo Olha, ele é do Peru Aqui, ó, galera, parece que ele é especial, né, porque ele é a única brilhante Galera, nada contra o Qatar, mas é um pouco estranho, né, ele está na Copa América, que ele é lá da Ásia Está aqui na Copa América, Américas Muito estranho isso Mas nada contra, né, galera, Japão também, mas tudo bem Aqui, galera, a próxima figurinha é o Messi, galera Ali, ó, né, o Messi Ele está bem aqui, ó Não é diferente aqui Então, eu vou abrir isso aqui Pronto E, ó, não preciso nem mudar de página Que o próximo é o Sérgio Agüero Então, eu vou abrir aqui Pronto Sérgio Agüero E, ó, galera, repetido Rames, Rodrigues Colombiano Aqui, ó Cavani Colei só um pouquinho errado, né, galera Agora já foi Suárez Dessa vez eu vou colar certinho Peraí Pronto Não tem erro Galera, foi assim que ficou o meu álbum Se você quiser ver com mais detalhes Volta um pouquinho o vídeo E pausa Porque agora o vídeo está muito longo Peraí E galera, se vocês querem que eu traga Esse álbum completo aqui no canal Me atralhe esse like, falou? Aproveita e passa lá na comunidade E comenta lá Qual a seleção vocês acham que eu vou completar primeiro? Eu acho que é a Argentina, viu? Eu acho que falta umas 5 figurinhas pra eu terminar Não lembro, mas eu acho que falta por aí 5 figurinhas Então se você não é inscrito, se inscreve agora no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Falou, galera? Então é isso, beijo, abraço e tchau!